Você já sabe que escrever um livro é apenas o primeiro passo na grande jornada do escritor. Mas o que vem depois? Quais são os passos necessários para tornar aquele texto que você escreveu em um grande texto literário, o que vai ajudar as pessoas? Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar como a edição de texto e a revisão são elementos essenciais para transformar o seu texto em algo extremamente atrativo para o seu leitor e para a sua carreira também, para você se tornar alguém conhecido e também qualificado com textos de qualidade e livros que as pessoas realmente querem ler. Então, já me segue aqui no canal Café do Escritor, já aciona o sininho também, envia esse vídeo para pessoas que você sabe que precisam e deixe o seu comentário. Eu já tive um cliente que chegou para mim e falou, olha, eu quero publicar um livro com você. E aí, quando eu fui olhar o texto, ele falou o seguinte, só que tem um detalhe, não pode mexer uma vírgula do texto. Eu respirei fundo e cheguei para ele e disse o seguinte, então, eu agradeço o contato, mas eu não posso fazer nada por você. E agradeci que ele tinha me procurado, enfim, mas eu não aceitei o trabalho. Eu sei que isso parece extremo, mas muitos autores acreditam que não precisam melhorar nada o seu estilo de escrever, a sua escrita criativa e assim por diante. E também não é que o texto está ruim, mas a revisão e a edição, principalmente, elas podem auxiliar o seu texto a melhorar, a explorar as possibilidades desse texto justamente para entregar para o leitor algo ainda melhor e assim você pode se firmar como um escritor de qualidade. E é importante dizer que quando a gente escreve, e eu me incluo nisso, a gente não consegue abarcar, enxergar todos os pontos que são necessários desenvolver ou melhorar e tudo mais. Tem coisas que a gente não enxerga, porque nós estamos tão envolvidos com o texto, Então, é preciso um outro olhar para nos apontar pontos que podem ter algumas alterações, melhorias ou que precisam ser corrigidos. Evidentemente, acontece de textos o autor não ter enxergado alguma coisa e esses pontos realmente precisam ser corrigidos para que não seja tarde de se ver isso somente depois de publicado. E aqui eu quero dizer, especificamente para o livro, é necessária a edição e a revisão porque trata-se de textos longos, textos em que, diferentemente de outros textos, talvez, que são curtos, que você consegue trabalhar isso de uma forma mais direta, um texto longo ou então um texto que tem muitos textos curtos, que também vira um compêndio de textos, precisam passar por edição e revisão para que se enxergue o todo, não somente as partes, mas o todo. O todo tem que funcionar e tudo tem que estar no lugar certo e todos os elementos têm que estar organizados para, como eu já falei, melhorar a leitura por parte do leitor. E eu posso garantir para você, quando eu fiz os meus livros, a Livro das Palavras e publico seu próprio livro, eu também me utilizei de editores, pessoas que editaram o meu texto e revisaram o meu texto. Não é porque eu trabalho com edição que eu enxergo tudo na hora que eu estou escrevendo, porque eu mudei de posição, eu estava na posição de escritor e eu passo pelos mesmos processos que você também passa. de estar envolvido emocionalmente, não só emocionalmente, mas de todas as formas envolvido e já não enxergar mais alguns elementos. Então, sim, eu também utilizei e eu também utilizo de revisão e edição dos textos. Eu vou garantir para você que, além de trabalhar o texto, essas fases de edição e revisão são excelentes oportunidades de aprendizado para o autor. Porque, a partir do momento que você recebe um texto editado, você vai olhar tudo o que foi feito e a gente faz isso aqui. Você recebe isso, você verifica, você aprova ou não, porque tem elementos que o autor, então, acha que vai mudar demais, então ele não aprova e não tem nenhum problema com isso. Mas ele tem a oportunidade de ver onde foi mexido exatamente, onde foi sugerido que se faça uma alteração. alteração. E isso é um processo de aprendizado. A pessoa, puxa, na próxima vez eu já vou incorporar isso na minha escrita se eu achar que vale a pena. E também é importante dizer que tem uma fase anterior da fase de edição e revisão. Aqui no Café do Escritor, a fase anterior é a leitura crítica. Então, é o primeiro processo que o texto passa. Depois, ele vai para a edição e para a revisão. Só que o tema desse vídeo não é a leitura crítica. Fica para uma outra vez tratar especificamente disso. Vou me concentrar na edição e na revisão. E como eu sempre faço, eu gosto de explicar os conceitos desde o básico. Então, vamos para uma diferença, né? Qual é a diferença entre editar um texto e revisar um texto? Lembrando que pode ser utilizado, pode ser não. É utilizado tanto para ficção quanto para não ficção. Então, uma edição num texto de ficção vai verificar toda a construção, o enredo, se tudo está funcionando, se não tem ponta solta, se não tem personagem que some e desaparece e aparece do nada. Às vezes, a pessoa começa um personagem com um nome lá na frente, o Mário virou Maria e coisas assim. Acontece mesmo. Então, vão se ver todos esses elementos para ver se a história realmente está coesa, se ela está coerente também. E a coesão e coerência também a gente utiliza na não ficção. Verifica se essa estrutura, se ela realmente leva a um aprendizado, a um entendimento do assunto que se propôs passar para o leitor, se realmente isso está acontecendo ou se está truncado. é muito... tem muito a ver com... é só o autor falando, ele não envolve o leitor e coisas assim. Então, esses elementos todos são sugeridos para que possam ser melhorados e aí, então, o autor aprova isso para seguir para a fase seguinte, que é justamente a da revisão. Então, na revisão, vai-se olhar os elementos gramaticais e ortográficos. Então, se olha esses elementos para ver justamente o que precisa ou precisa ser arrumado para que o texto não tenha erros. Como a gente fala, o texto tem erros e tem muito livro que tem erro. Essas são as diferenças básicas. E quais são os benefícios da edição? Como eu falei, se for uma história, vai verificar todos os aspectos. Então, a edição, ela vai, numa ficção, ela vai justamente verificar se não tem nada mais a ser explorado. Se aquele elemento, aquela situação, aquela reviravolta, aquele clima, se pode ter mais coisas aí ou menos. Às vezes, o autor, ele peca pelo excesso, às vezes pela falta. E, geralmente, pelo excesso, escreve muito. Então, a gente vai verificar o que pode ser tirado, o que talvez esse personagem não diria. Então, são todos esses elementos que vai depender de caso a caso. Como eu falei, na não-ficção, a edição vai verificar notas, vai verificar referências, vai verificar a estrutura, como eu já falei antes. Mas também, por exemplo, se é um texto religioso, cristão, por exemplo, vai verificar os versículos bíblicos, se estão ok. Vai fazer toda a verificação de elementos, talvez fotos, tabelas, ilustrações, se isso tem direito autoral, ok. Quer dizer, já deveria ter vindo com direito. Mas, enfim, confirma se esses elementos, se não tem nada que possa dar algum problema para o autor, porque ele está utilizando alguma coisa que não está sendo devidamente dado o crédito. Então, você sabe que se você utilizar alguma coisa de alguém, seja texto, seja imagem, isso é plágio. Então, esses elementos também são verificados para que não passe nada e que você não tenha nenhum problema lá na frente. Importante dizer que um editor, um serviço de edição, vai lançar um olhar crítico e imparcial sobre o seu texto. Não tem nada de, ah, porque fulano, eu gosto mais, eu gosto menos, que vai ser criticado. Não, é imparcial. A gente tem que dizer o que tem que dizer. A gente é pago para ser chato. Então, vai ser dito, vai ser colocado exatamente o que se acredita que é necessário. Então, aquela questão lá que eu comentei no início, né, da pessoa não deixar mudar uma vírgula. Então, é por isso que não tem como a gente trabalhar num texto que não se pode, não se tem permissão de mudar nada. Então, é melhor nem fazer, porque, né, não vai adiantar nada. Vai fazer o quê? Vai pagar por uma coisa que não vai ser feita. Então, é melhor não mexer. E aí, você vai me perguntar o seguinte, Sandro, mas eu preciso passar por uma edição, o meu texto, se eu dei o texto para um leitor beta, ou pessoas que leram o meu texto e me sugeriram coisas? Sim, tem diferença. O leitor beta, ele vai, ele talvez, provavelmente, ele não seja tão preparado. Ele não tenha, não tenha questões técnicas que ele possa te dizer, olha, aqui tem que mudar isso, aqui tem que mudar aquilo. Ele vai, ele vai estar no lugar do leitor final. Ele vai se colocar naquela posição e vai te dar um retorno com base no que o teu futuro leitor pode, poderia vir a dizer a respeito do teu texto. Então, são leituras diferentes. O editor profissional, que você, então, pode contratar, são pessoas que vão olhar de forma, como eu falei, imparciais. E eles vão olhar a questão técnica, né, como isso realmente funciona. Existem textos mais difíceis de editar do que outros? Com certeza, porque a gente não faz milagre. A gente pega o texto, tem textos que são extremamente difíceis de editar, porque talvez, né, e eu vou comentar isso mais pra frente, o autor não fez o que ele deveria fazer. Mas isso eu já comento logo adiante. Edição feita, agora é a hora da revisão. Então, nesta ordem. Por quê? Porque se eu estou mexendo no texto, eu não posso já corrigir palavras que lá na frente talvez eu erre de novo. Vamos supor que eu digite uma palavra errada e aí já foi revisado. Não, daí essa palavra sai errada. Não, a revisão é por último. Então, o processo é esse. Leitura crítica, edição e a revisão ortográfica e gramatical, onde vão ser verificadas todas essas questões gramaticais, todas as questões ortográficas, se a palavra, se tem crase, se não tem crase, se está fazendo, se a frase está bem construída, se tem algum problema de coesão, de coerência, se tem coisas que estão sem resolução. Então, assim, a gente também faz na revisão uma conferência do material que foi tratado, daquilo que foi feito na edição. Por quê? Porque um tem que olhar o trabalho do outro. Então, se verifica também se a parte da edição está ok, se ainda tem que verificar alguma coisa. Mas, assim, eu diria que a revisão é o refino do texto. É onde a gente olha os últimos pormenores para ver se passou alguma coisa. Então, se corrige todos os elementos para que esse texto agora, então, esteja pronto para a fase seguinte, que é a diagramação, mas que também não é assunto deste vídeo. Mas vai ser. E aí, o seguinte, o que o autor pode fazer para melhorar, como eu falei, a gente não faz milagre, para melhorar o processo de edição e de revisão? Primeiro, ele tem que escrever um texto excelente, dar o seu melhor. Ele tem que escrever o melhor que ele pode, porque, a partir disso, a gente pode trabalhar em cima. Como eu disse, a gente não reescreve o texto, a gente utiliza o que ele fez. Então, se o estilo do autor ainda está precisando melhorias, a gente não vai conseguir melhorar isto. A gente vai arrumar o que dá para arrumar. Mas o autor, então, precisa melhorar também. Ele precisa aprender, ele precisa praticar, para, então, nos entregar um texto já mais bem trabalhado. Um outro problema que muitos autores, um outro erro que muitos autores cometem, acabou de escrever, Sandro, está aqui o texto para você editar. Não faça isso. O texto precisa descansar, ele precisa ter o seu tempo para você também relê-lo. Você precisa fazer as suas correções, a sua revisão pessoal, a sua correção pessoal, a sua reescrita. Terminou de escrever, volta lá no começo, verifica todo o texto de novo, verifica se precisa reescrever, verifica se tem coisas que precisa consertar, lê uma, lê duas vezes, lê três vezes, até que finalmente você está, está ok, se diz agora, sim, o texto descansou, eu li no outro dia, eu li uma semana depois, um mês depois, e aí eu entendi que é isso, é isso que eu quero dizer. E aí, sim, é hora de passar para o editor. Antes, não. Antes, ele está muito cru. Então, cru é a maneira de dizer que o texto não está bom ainda. Essa que é a verdade. Então, o texto está cru, ele não está no momento certo de passar ainda. Precisa fazer todo o seu processo como autor para, então, mandar para frente. Só para você ter uma ideia, o Alívio das Palavras, eu fiz sete versões. Sete versões. O pessoal que faz mentoria comigo, eu explico certinho como eu fiz isso. Desde a ideia inicial até a escrita final. Então, foram sete versões minhas. Aí, depois foi para a edição, depois foi para a revisão. E aí, eu tinha certeza, quando eu entreguei o texto para o editor, eu falei, olha, eu estou feliz com o que eu escrevi. Era isso que eu queria escrever e o que eu podia fazer, eu fiz. Agora, está nas tuas mãos de melhorar isso. E foi mexido muita coisa, né? Por quê? Porque eram sugestões de melhoria, de colocar mais elementos, de tirar elementos. Às vezes, é normal você acabar repetindo alguma coisa que você vê, ah, não precisa mais falar disso, já falei disso lá. E assim por diante. Então, é assim mesmo. Então, meu amigo, minha amiga, meu escritor, minha escritora, tenha em mente, editar e revisar são passos essenciais para você ter uma obra de qualidade. A obra de qualidade, a escrita de qualidade é aquela que o leitor vai pegar o livro, vai ler e vai falar, nossa, que conteúdo ótimo. Ele não vai perceber que a estrutura está tão bem feita e a revisão está tão bem feita que ele nem enxerga isso. A edição, talvez a gente possa dizer isso, a edição e a revisão não é para ser vista. Ela é para ser contemplada no assunto ou na história. Então, aí sim fica fácil de ler, aí sim fica fácil de entender, de acompanhar e de se conectar. Qual de vocês não pegou um livro, às vezes, de editoras grandes e achou um erro lá dentro? Um ou muitos, né? Eu acho muito erro dentro de livros de diversas editoras. Pode passar? Pode, tá? Pode passar. Porque os processos, às vezes, são muito corridos. Pode passar, se passou alguma coisa, se arruma numa próxima tiragem, é normal isso acontecer. Mas a gente faz tudo para que não aconteça. E aqui no Café do Escritora você tem todos esses serviços, desde a leitura crítica, você tem a edição, que é tudo isso que eu comentei, a revisão também dessa forma, e depois os processos para frente, design e tudo mais. Então, a gente pega a tua ideia, a gente trabalha isso para que você tenha um livro de qualidade, também graficamente e tudo mais, um livro que você pode apresentar e ter orgulho, porque é seu. Também, se você ainda quer escrever, mas ainda não sabe como, eu tenho a minha mentoria individual, que você pode fazer, que eu acompanho você com interação por vídeo, também com texto e tudo mais, a gente discute os projetos e tudo mais. Tem a mentoria em grupo, que também tem o link aqui embaixo, você pode se inscrever, tem lista de espera para você participar. Então, um grupo que trabalha junto e aí a gente também tem aulas ao vivo para acompanhar isso. Então, tem várias coisas, né? Olha aqui embaixo do vídeo do YouTube, você tem muitos grupos também para seguir, é gratuito, você pode participar deles e você pode mandar o seu texto para a gente avaliar, então, para publicar. Gente, segue o canal, continua comentando, compartilha com as pessoas e a gente se vê num outro momento. Um grande abraço e até mais! Tchau! 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 Tchau!